Rosimeire do Santos, França, de 35 anos, foi encontrada nesta quarta-feira, por volta de meio-dia, no bairro Canas Vieiras, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A investigação apontou que um saque foi feito na manhã da última segunda-feira, em um supermercado em Florianópolis. Com estas informações, a família se deslocou até a cidade onde a mulher foi localizada. Rosimeire estava desaparecida desde o dia 28 do mês passado. Josué Silva, para o SB Notícias.